Uma história que comoveu muita gente na semana do Natal está mais perto de um desfecho. O recém-nascido abandonado em uma caixa de papelão teve alta. Ele ainda precisa de um nome e entra na fila de espera por uma família. O bebê estava internado desde o nascimento. Saiu pesando 3,6 kg em bom estado de saúde. A sífilis foi curada, fez já algumas vacinas, já fez o teste do pezinho, está ótimo. O recém-nascido foi abandonado no dia de Natal em um bairro da periferia de Goiânia. Estava dentro de uma caixa de papelão sobre duas camisetas. Ainda com um cordão umbilical, foi resgatado por moradores. Do hospital, o menino foi levado direto para um abrigo mantido pela prefeitura de Goiânia, onde se juntou a outros cinco bebês e 13 crianças que também foram abandonadas. O menino ainda não foi registrado, mas estava sendo chamado pela equipe médica do hospital de João Miguel. A polícia procura por imagens e pistas que possam identificar os pais da criança. O destino do bebê agora está nas mãos do juizado da infância e juventude. Não havendo possibilidade de retorno para a família de origem ou família extensa, em último caso, é colocado em família substituta. Obrigado. Obrigado.